O município de México acordou com um sol radiante, um tempo formidável para um grande dia de rally, repleto de barulho e cheiros distintos. À medida que os ponteiros do relógio rodavam, os sítios marcados para receber os espectadores iam-se compondo. A hora aproximava-se e a agitação era pura demais e evidente. Alexandre Camacho, na companhia de Pedro Calado, foram mesmo os primeiros a sujar a pista, com uma passagem fugaz pela Matur. Na primeira PEC, Alexandre Camacho, Miguel Nunes e Pedro Paixão, os três Skodas R5, destacaram-se dos restantes e a expectativa era de uma luta a três pelo primeiro lugar. Ao fim da manhã, Miguel Nunes liderava a prova, igualado com Alexandre Camacho, ao passo que Pedro Paixão decaía um pouco no seu desempenho. Entretanto, as máquinas foram até o Parque de Assistências, no Parque Desportivo da Água de Pena, reagrupar e afinhar alguns pormenores. Enquanto isso, a equipa de reportagem da Maritime TV dirigiu-se até o Fórum de México para conhecer o quartel-general da direção de prova, onde tudo é controlado. Tratamos toda a informação de segurança, tanto telespatadores como pilotos nesta sala. Cada elemento tem uma função, portanto, temos um controle de tempos que são lançados desde a estrada para cá, que tratamos com isso que é uma web. Temos o responsável da segurança, temos o diretor de prova, temos um reservador, temos o responsável dos controladores, temos o responsável dos guias, e vamos trocando toda a informação com a estrada. Estamos em contato permanente. Ao meio da tarde, na segunda passagem pela Portela, o azar bateu à porta de Pedro Paixão, e um furo fez com que caísse quatro posições na classificação, que ainda assim, por terra, achou as aspirações de alcançar a vitória. Quem se aproveitou foi José Pedro Fontes, que conquistou o pódio naquilo que foi a sua estreia no Rally do Marítimo. Outro dos estreiantes em prova foi Fran Santana, que com a sua relíquia, o Opel Corsa Kid Car, com apenas oito exemplares do mundo, não foi além da primeira classificativa devido a uma avaria. Já a luta entre Miguel Nunes e Alexandre Camacho acabou com o triunfo a sorrir para o atual campeão regional, por uma margem de meio segundo. Nós estamos muito felizes, foi claro que sabemos que o campeonato será sempre muito difícil, o Rally anterior perdemos por 1.4 segundos, este vencemos por meio segundo, e portanto isso representa bem o nível de competição que nós temos. Temos de ficar satisfeitos, sabemos que as pequenas diferenças é que vão ditar os resultados, e felizmente desta vez correu bem para o nosso lado, e estamos muito satisfeitos e orgulhosos por isso. Foi uma prova em que verdadeiramente andámos muitas vezes acima do limite, corremos muitos riscos, é verdade que sim. Aquele que eu retenho é o momento em que terminei o último troço, saí do carro e olhei para o Alexandre, e senti aquilo, ele sentia o mesmo que eu, que foi um Rally fabuloso. E estamos, é difícil encontrar as palavras para descrever aquilo que sentimos quando estamos nestes momentos de adrenalina pura. Por outro lado, Alexandre Camacho mostrou-se satisfeito com o seu desempenho, visto que este foi o primeiro Rally realizado com o novo carro. O desconhecimento do carro e querermos alterar para melhorar não quer dizer que funcione sempre, e foi o que fizemos, portanto, a assistência, e logo a seguir perdemos algum tempo na segunda Mature. E depois tentámos mudar mais um bocadinho o carro e fomos a tentar ganhar e ir atrás do prejuízo. Mas estamos super satisfeitos, o Miguel está de parabéns, andou muito bem. A nossa equipa também acho que está de parabéns, porque foi o primeiro Rally com este carro, e perdermos o Rally por meio segundo é muito pouco. Em relação aos vencedores das várias categorias, Rui Jorge Fernandes, com o seu Clio RS, bateu a concorrência e venceu o grupo RC2. Américo Boveia conquistou a vitória nos RC4. Rodrigo Gismis venceu nos RC5. Paulo Mendes lucrou com a assistência de Filipe Feitas e venceu na classe RGT. Na categoria P1-1, Thiago Neves venceu o volante do seu Toyota Yaris. No duelo de Saxo Cup, Ricardo Gonçalves foi o único resistente, vencendo a categoria P1-2. Forte Focus WRC de Rui Pinto triunfou na classe P3-7. Nos X1-9, Carlos Silva com o Charlotte EP1-91 foi o vencedor. No grupo X2-10, Claudio Nóbrega com o Mitke Dotson 1200 conquistou o primeiro lugar. A classe X2-11 ficou entregue a Miguel Gouveia com o seu E36. Por último, Miguel Carlos não venceu em nenhuma categoria, mas conquistou o público na sua entrega, que em conjunto com a sua equipa, depositou para ter o carro pronto a tempo do Rally do Marítimo, depois do acidente no Rally da Ribeira Brava. No final das contas, o que há a salientar é um dia fantástico em que os veículos deram, uma vez mais, muitas alegrias aos adeptos, fruto da estupenda organização em que o Clube Sport Merítimo e o Município de Mexico constituíram uma parceria de sucesso. O Município de Mexico sempre se habituou a apoiar e, portanto, a receber provas desta dimensão aqui no nosso concelho. Tem importância pelo dinamismo que permite e que gera, em termos de economia local, mas também em termos promocionais, do nosso concelho das freguesias e também porque é desporto, porque é saudável e porque o povo da Madeira e o povo de Mexico também gostam de automobilismo. E, por isso, quero referenciar aqui a excelente parceria que une o Município de Mexico e o Clube Sport Merítimo, já há alguns anos a esta parte, em desenvolver, em dinamizar esta prova automobilística aqui em Mexico e este ano foi um ano fantástico, correu tudo muito bem, em termos desportivos, em termos daquilo que há a prova em si, sem acidentes, com um comportamento do público excepcional, com um tempo fantástico, com muita gente na estrada a assistir às provas, portanto, às provas especiais, nada poderia ser melhor do que aquilo que aconteceu. É uma balança fantástica, foi uma prova muito boa, muito emotiva, muito competitiva e com este público fantástico. Foi realmente na estrada, aqui como podemos ver, a adição foi enorme. Foi com muita satisfação que chegamos ao fim deste rally, que só posso caracterizar como um grande sucesso, em que o vencedor ganha por meio segundo, está para ter uma ideia da competitividade que houve na prova, foi fantástico. O campeonato de rallies está ao rubro, com os dois primeiros, Alexandre Camacho e Miguel Nunes, separados apenas por 2 pontos.